Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Todos temos defeitos. Não deixes que teu coração e tua mente se perturbem com ocorrências desagradáveis. Deves te prevenir para eventuais ocorrências, admitindo que as imperfeições humanas são normais no teu ambiente e que não podes esperar comportamento exemplar de todos que te cercam. Também tu, muitas vezes, cometes erros e ages de forma inconveniente com relação a alguns companheiros. Leva isso em conta e aceita defeitos e imperfeições de irmãos de caminhada. Admite que o Cristo não te designou para exerceres o julgamento dos teus semelhantes, mas para ajudá-los e a eles servir indiscriminadamente, sem te escandalizares ou te ferires com as surpresas do caminho. Texto extraído do livro Conselhos Úteis Psicografia de Hilda Alonso Pelo espírito Hilda Pereira Magalhães Paz e Bem Student Fim Comsecologia de Hilda Alonso A partir do livro Conselhos Úteis igos Paz Paz Po sexto O que é isso?